A nossa produção recebeu um pedido de socorro. É que os moradores da Ilha do Bispo estão sofrendo com a falta de infraestrutura. O Bonitão foi lá. Tem informações. Chama! O Bonitão! Tô de volta, hein? Deu essa paradinha aqui, essa estiagem, aqui na Ilha do Bispo, na divisa entre João Pessoa e Baier. E a gente foi acionado pra vir até o local, mostrar aqui esta verdadeira lagoa que se forma todo o período chuvoso. Só que todo o período chuvoso, as famílias sofrem aqui nessa região. Deixa eu ver aqui qual é a fundura, meu Jesus. Vou passar aqui por dentro pra saber. Olha só. Enfim, aqui já tá quase cobrindo a minha bota por completo. Só que se continuar as fortes chuvas, a água acumula e adentra aqui as casas dos moradores daqui da Ilha do Bispo. Se chover um pouco mais, certamente vai alagar aqui a casa do rapaz, o Jefferson, que acionou a nossa equipe pra vir até o local. Porque, né, todo o período, ano após ano, inverno após inverno, é a mesma luta, né, Jefferson? Esse mesmo perrengue. Todo período de chuva, esse mesmo perrengue. As mães precisam levar suas crianças pra escola. Não tem por onde passar. Passa por, né, por dentro de água, essa água suja, né? E a gente... Estamos aqui pedindo um apelo, né, aos órgãos competentes, como a prefeitura, presidente de bairro também, vereador do bairro, que olhe pra essa localidade. Se aqui chover mais um pouquinho, que tá chovendo, certamente vai... E vai entrar água aqui na sua casa? Sim. Se chover mais um pouquinho, a água vai entrar nas nossas casas. Já aprovisamos essa calçada aqui recentemente, já justamente pra isso não acontecer. E estamos a veranil, né? A senhora é onde, Jefferson? Sou. A senhora é quem mais sofre, porque o Jefferson sai pra trabalhar, mas a senhora tem que ficar em casa pastoreando, ver a água não inundar tudo, né? É, entra água dentro de casa, essa semana entrou água, hoje mesmo entrou, mesmo de água dentro de casa, a gente tirou, e não tem como a gente ficar numa condição dessa, né? Não tem. A senhora mora aqui, mãe? Vizinho. É vizinho? Entra água também, não tem raça, muita água. Sofre demais? Muito. E aí, você... A senhora mora aqui há quanto tempo? Há 35 anos. Então, durante esses 35 anos, é esse mesmo sofrimento? Sofrimento eternamente. Enfim, tá aí, portanto, feita a reivindicação. A gente espera que as autoridades competentes tomem as providências, porque realmente, gente, é algo que acontece. Como disse a dona Fátima, há 35 anos que mora aqui. E há 35 anos que, inverno após inverno, é essa mesma situação. Sempre acumula água ao ponto de adentrar as casas e trazer um prejuízo claro para essas famílias. Portanto, que as autoridades possam ter um olhar especial para essa comunidade aqui da Ilha do Bispo. Com imagens do Pantera Negra, Gilmar Vieira, que é porter Rubem Júnior, bonitão! Vamos ir da Lagoa, para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Chama! Eita! Eita! Eita!